Oi lindudas e lindudos, tudo bem? Eu sou Duda Fernandes, youtuber e maquiadora E hoje realmente a gente vai desvendar o mistério desse esfumado O vídeo vai ser extremamente simples, muito objetivo e didático Então se tu já sabe fazer esfumado, talvez tu vai achar meio boring, né? Meio entediante, assim, mas não precisa ir embora do vídeo Porque às vezes mesmo que tu já saiba, já seja veterana aqui no canal, né, linduda ou lindudo raiz Você pode tirar alguma diquinha? Eu acho que a gente sempre pode aprender um pouquinho mais Mesmo fazendo a mesma coisa várias vezes, né? Se tu não sabe, esse mês estamos tendo vídeos todos os dias aqui no canal ao meio-dia Então já te inscreve aqui nesse canal, amiga, já ativa o sininho Ativa o sininho, ativa o sininho e já clica em gostei, que é o quê? Chega no vídeo batendo ponto, né? Batendo cartão, confirmando aí tua presença nesse canal Que assim tu me ajuda demais, além de eu ficar muito feliz em ver ali vários gostezinhos Saber que vocês gostaram do conteúdo e poder trazer mais vezes O YouTube também ajuda na divulgação do vídeo Porque se tu não dá gostei, se tu não comenta, o YouTube, ó, ferra com nós Então ajuda aí, amiga, humildemente, é que tô te pedindo que daí tu me ajuda E eu te ajudo aqui também com as dicas, tá bom? Então tá bom Eu já fiz a preparação da minha pálpebra móvel, tá? E realmente, como eu tava te falando aqui, eu assisti um vídeo antigo meu e eu fiquei... Um pouco estarecida Porque realmente é muita informação E muitas vezes a gente que já faz maquiagem esquece Que não é tão simples assim Então hoje eu vou simplificar o máximo possível Mas mesmo assim, se tu quiser ver esse vídeo Que é mais antiguinho, mas as dicas sim são muito válidas Pra esfumar, eu vou deixar aqui no card e aqui no box de informações E também tem um vídeo de como esfumar sombras na maquiagem nossa aí Que viralizou, acho que tem mais de um milhão de visualizações E muita gente gosta, muita gente fala que assistiu esse vídeo e realmente aprendeu a esfumar É um pouco mais avançado do que o que eu vou ensinar hoje Mas eu deixo aqui embaixo também, tá? Então pra começar, eu já preparei minha pálpebra com corretivo Isso é imprescindível pra que a sombra tenha onde grudar Então, taca ali um corretivo aí nessa tua pálpebra E cuida pra que essas linhazinhas aqui, ó Não se formem quando tu for aplicar a sombra Então antes de tu aplicar, tu vem e tira Porque é comum que vá acumulando qualquer produto que tu coloque aqui, tá? Fez isso, preparou tua pálpebra, a gente vai pro pincel Independente da marca de pincel que tu vai utilizar É importante que ele seja um pouquinho menor Existem no mercado vários tipos de pincéis de esfumar Tem esses mais gordinhos e esses mais fininhos Tu pode testar qualquer um dos três e ver qual que tu te adapta melhor Mas com a minha experiência com meninas iniciantes Em todos os cursos que eu já ministrei Não é querendo falar, mas é verdade Parece assim que tá num carteraço, né? Juro que não é Mas pra quem não sabe eu ministro cursos já desde 2015 Então eu tenho uma certa experiência Com lidar com pessoas que não tem tanta experiência Tanto na automaquiagem quanto na maquiagem profissional Porque hoje em dia eu só ministro pra profissionais Mas já ministrei bastante pra automake também E o que eu posso ver é que cada um realmente tem sua forma E o seu pincel preferido Mas esse aqui é o mais fácil de todos Justamente por ele ser médio Então ele é um meio termo entre o pincel grandão E o pincel muito pequeno que pode acabar te dando Um pouco de trabalho a mais nesse momento Que tu quer só simplificar tudo Então a gente só vai usar esse pincel Nenhum outro E a gente também só vai usar um tom de sombra Porque se tu tá começando a esfumar, amiga Começa pelo começo É verdade E vai aos pouquinhos Não pula nenhuma etapa E já queira sair fazendo o olho Com vários degradês e vários tons Porque tu vai te embananar Depois que tu dominar Fazer isso com uma sombra só Tu passa pra duas E aí pra três Aí já insere um pretinho E assim sucessivamente, tá? Então eu vou pegar aqui o meu quintetinho Um esfumadão de respeito Que foi feito justamente pra esfumar Pra te poder fazer qualquer degradê aí De esfumado com marrons Ele é todo de tons quentes E a gente vai utilizar a sombra do meio Que é essa daqui E se tu não garantiu teu ainda, amiga Tu tá esperando que tu corre lá no site da Arela Vou deixar aqui embaixo o link E estão com as últimas unidades do meu quinteto Depois que ele esgotar Como tu já sabe Como eu já te falei Ele não vai voltar pra venda Então corre que realmente tá acabando, tá? Ah, e essa semana Nas compras acima de R$99 Tem frete grátis Lá no site da Arela Então de repente se junta com uma amiga E aí aproveitem Um frete grátis pra qualquer lugar do Brasil Eu vou começar com esse tom médio aqui E pode observar que Antes de eu começar só um adendo Além do pincel ter esse tamanho médio, né? Ser mais chatinho Ele é macio, tá? Gurias, ele não pode ser um pincel duro Evita pincéis com a cerda sintética Porque se tu não tem muita experiência Que é aquela cerda mais brilhante Aquela cerda mais durinha Tu pode acabar marcando mais o teu esfumado E o pincel de cerdas sintéticas É um pouquinho mais difícil De tirar esse efeito depois Então o de cerda natural é sempre a melhor opção A gente vai começar aqui então E ó, tira a linhazinha E o primeiro passo efetivamente do nosso esfumado Vai ser pegar bastante produto E eu vou aplicar em três pontos, ó Um aqui no comecinho Dois no meu ponto alto Que é um pouco antes do ponto alto da minha sobrancelha O ponto alto do esfumado E três no finalzinho do cílio Onde acaba o meu cílio É onde eu vou aplicar E aqui eu já tenho um guia Pra eu saber pra onde que eu vou Com essa bendita dessa sombra, tá? Então com esse mesmo pincel Sem pegar mais produto Eu vou começar a ligar Esses pontos com o nosso primeiro passo E primeiro movimento Que é vai e vem Então, ó Vai e vem Vai e vem Vai e vem Porque com movimentos de vai e vem Pega um pouquinho mais Se não tá acontecendo nada Não tenha tanto medo agora Porque a gente só tá levando A sombra de um lado pro outro Então não precisa ficar com medo De subir demais, tá? Não é esse movimento Que vai fazer isso na sombra Contanto que tu esteja exatamente No mesmo lugar Sem subir a aplicação com o pincel Mas é um movimento de vai e vem Que vai se encarregar De levar a sombra de um lado Para o outro Então sempre que tu tiver A marcação na horizontal É esse o movimento Que tu vai fazer Então, ó Levei Tá o esboço aqui Que fica super marcado E é normal que nesse momento Tu tenha um pouquinho de medo Mas gente, entendam que a construção Da maquiagem não é bonita E pra gente chegar No efeito bonito A gente tem que passar pelo feio primeiro Então encara o medo Não desiste Porque amiga Se eu tivesse desistido Há sete anos atrás Lá quando eu assava meu olho Cinco, seis horas Na frente de uma penteadeira Me maquiando E não conseguindo o resultado Que eu queria Eu não estaria aqui hoje Te ajudando Te dando essas dicas Então persista, tá? Tu pode deixar com essa intensidade Ou tu pode deixar um pouquinho mais forte Se tu quiser fortalecer É só aplicar um pouco mais de produto Mas eu quero deixar o mais simples possível Então a gente vai deixar assim Feito isso Eu já tô com o meu côncavo marcado, né? Que o côncavo é justamente o espaço Que eu tenho aqui entre o globo ocular E o ossinho da minha pálpebra fixa Que é toda essa região que não se move, né? Vou voltar com o meu pincel E vou mudar o movimento Vou vir bem na bordinha E vou fazer movimentos circulares E sem cortes Olha como é fácil de tirar a marcação, ó Circular e sem colocar força no teu pincel Isso também é muito, muito importante, tá? Quanto mais força eu coloco numa aplicação, na maquiagem Mais precisão eu tenho Mas eu marco também E a última coisa que a gente quer no esfumado É marcação Então, mantenha a mão leve De preferência, pega bem na pontinha do pincel E se tu puder também Utiliza esse movimento, ó Do teus dedinhos E não o pulso inteiro No início é difícil Mas faz isso Que tu vai ver que vai fazer muita diferença Porque a leveza que a mão consegue ter com esse movimento Ela nunca vai conseguir ter contigo usando o pulso todo, tá? Então, voltando Segundo movimento Circulares Porque são os movimentos circulares Que vão fazer com que o meu degradê suba E aí, qualquer marcação que eu tenha Que eu queira tirar E tenha espaço pra subir Ou qualquer marcação mais na vertical que eu tenha Eu posso utilizar esse movimento de circulares Ele vai crescer, o degradê E eu gosto muito de usar ele sempre aqui nesse final do esfumado Eu acho que ele é muito efetivo Justamente pra deixar esse efeito de fumacinha Que é aquilo que eu sempre falo Não é esfumaçar Mas o efeito é essa nuvenzinha Essa fumacinha, né? Então, é isso Ó, amiga E o terceiro passo Ele poderia ser facilmente substituído Pela repetição do segundo Que é só fazer a aplicação Pra fortalecer um pouquinho aqui No côncavo Com movimentos de vai e vem Mas Eu acho muito importante Ensinar esse terceiro passo Essa terceira forma de esfumar Esse terceiro movimento Porque ele vai ser muito útil Quando tu começar a trabalhar degradê de sombra Então, não necessariamente Tu precisa fazer isso nesse esfumado já Mas Se tu puder treinar Melhor pra ti Que tu já fica aí mais à frente, tá? Então, ó Eu vou vir bem no côncavo E vou dar batidinhas Com essa cor E as batidinhas Elas sempre vão te dar intensidade De forma que não tenha tanta marcação Porque é diferente Eu pegar o produto e fazer assim Ó, como ele fica mais marcado E eu fazer assim, ó Olha a diferença que fica Nas bordinhas Principalmente conforme tu vai crescendo, né? Essa bordinha que começou pequenininha Então, por isso que eu coloco esse terceiro passo Porque batidinha é o passo que mais vai te ajudar A aplicar sem marcar já de cara E vai te poupar muito tempo depois Na hora de esfumar Duda, eu posso iniciar o processo então Com as batidinhas E não com o movimento de vai e vem? Pode A ordem dos fatores não vai alterar muito o produto Porque os três passos esfumam a sombra E é isso que a gente quer Mas é importante que tu saiba Qual movimento tu vai utilizar Dependendo da marcação Ou do efeito que tu precisa dar Entendeu? Então, ó Batidinhas por todo o côncavo E assim eu já vou fortalecendo ele Mas eu já vou tirando a marquinha Porque a gente tem um fundinho Que já foi feito com os outros passos Então é tranquilo Eu não preciso fazer mais nada Eu vou dando as batidinhas Aí primeiro eu dou batidinhas mais pra baixo E quando a gente tá com mais carga de produto As batidinhas são bem no côncavo Depois quando a carga vai diminuindo Tu pode ir batendo mesmo nas bordinhas Em direção ao côncavo Sempre de fora pra dentro esse movimento E aí o esfumado vai ficando cada vez Mais perfeito Com mais acabamento E mais bonito E aí E aí amiga, pronto, esfumado finalizado Se tu quiser, tu pode parar por aqui E aplicar tua máscara de cílios Ou ainda, tu pode aplicar só um pouquinho De sombra aqui embaixo E aí pra isso, a gente vai mudar o tamanho do pincel Porque não tem como, essa região é muito pequena Então eu vou pegar um pincel bem pequenininho E ó, essa parte é mais fácil ainda Vou aplicar aqui, ó Vai e vem somente Porque aqui a gente só quer levar a sombra de um lado pro outro De forma esfumadinha, né? Então pronto Vai e vem, dá conta do recado E fica com o efeito de olho bem desinchado Tanto em cima, porque essa é a função do marrom, né? Dar essa profundidade Quanto embaixo Eu acho que pra essa proposta tá mais do que bom Se tu conseguir fazer isso aqui Tu já foi assim, extremamente incrível, tá? E se tu quiser, tu pode também preencher tua pálpebra móvel Com o marrom, dando batidinhas Como eu te ensinei a levar essas batidinhas pro côncavo Tranquilamente Mas eu acho que pra começar Só esse esfumadinho mais no côncavo Mesmo que pegue um pouquinho na pálpebra Não tem problema Já tá de bom tamanho Então, vou aplicar a máscara Só pra finalizar e arrematar bem E pronto, migas! Tá aí o nosso esfumado Entre espaços O esfumado realmente muito fácil Descomplicado Com poucos passos Pra te nunca mais errar Esse bendito Desse esfumado Que eu sei Que já te fez sofrer Que tu já saiu com moedinha de um real na rua Que nem eu, miga Quem nunca Quem nunca saiu com o olho de moedinha de um real Que atire o primeiro pincel de esfumado Porque era algo que eu fazia muito, gente Muito mesmo, assim E eu achava lindo Inclusive Hoje eu olho e eu fico Mas enfim Eu quero saber aqui embaixo Se tu gostou das dicas Se tu achou que realmente Foi fácil Vai dando play e pause E reproduzindo junto comigo Que eu duvido, amiga De verdade mesmo Eu duvido Que tu não consiga sair com esse olho esfumado aí Linda, maravilhosa E belíssima Beautifulmente Incrível A gente vai ficando por aqui Mas se tu gostou desse tipo de vídeo Não esquece de Bater cartão, miga Registra a tua estada Aqui no vídeo Comigo Dá gostei Bater cartão É clicar no gostei Aqui todos os dias Já que a gente tem vídeos todos os dias Aqui no canal E não esquece de se inscrever Se tu ainda não estiver inscrita Ou inscrito, né Estamos quase chegando a 2 milhões e meio De lindudas e lindudas E eu conto com a tua inscrição O canal precisa de ti Pra continuar crescendo sempre Manda esse vídeo pras amigas Que tu não aguenta mais Ver com aquele olho de moedinha de um real Pobrezinha, sabe E certeza que vai ajudar E por hoje foi isso Mas eu te espero aqui amanhã Ao meio dia Um beijo Do tamanho do Rio Grande E até lá Tchau, tchau